É hora assim, ó, da gente gritar e se eu tirar um canto. É, de ficar gritando. Porque é hora em Pedro, tô rico. E quando ele traz, gente, essas coisas aqui, ai, a gente tem vontade assim, ó. De ficar gritando. De ficar gritando. Ela é bonita, essa bolsa. Que que é isso aqui, Pedro? Vamos lá. Essa bolsa é o meu modelo Alexander, tamanho pequeno. É uma bolsa que eu já faço há alguns anos, só que a gente fez essa releitura dela nessa cobra, que é uma espécie nova que a gente tá trabalhando. Que o nome é Karung. Ela é uma cobra que nos últimos desfiles de inverno, ele apareceu muito forte em diversas marcas internacionais, só que é um material que a gente já trabalha há algum tempo, conseguiu um contato com a importadora desse material. Ela é uma peça de muita qualidade. Aqui parece até uma onça. É, ela parece uma... E ela tem uma textura legal, porque ela não tem escamas abertas igual o Piton. Então, ela é uma bolsa que quem quer usar ela bastante, pode usar sem perigo, assim, na seda, no cachimir. Sim, porque ela não... Ela não vai puxar fio. Não puxa fio. Na malha também não, ela não vai puxar fio. Vamos falar um pouquinho desse modelo aqui, que tá tão sofisticado com essa alça aqui de metal, Pedro. Essa bolsa eu faço ela desde 2016. Essa alça foi uma alça que nós desenvolvemos, a gente até patenteou. E desde então a gente consegue usar bastante, assim. Quem quiser tirar essa alça longa dela... Sim, daí fica só a bolsinha. Ela virou uma clutch, assim. Eu tenho diversas clientes que usam em casamento, usam com vestido longo. Porque ela tem um tamanho bem pequenininho. Ela tem um tamanho legal. Esse metal deixa ela extremamente sofisticada. E por ser uma bolsa bem estruturada, ela comporta couros duros. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Crocodilo, jacaré. Ela é uma bolsa que também comporta usar esse tipo de material. Um material mais duro, mais resistente. Porque o ideal é que ela seja realmente bem firme. Sim. Então, essa cobra, ela é uma cobra bem lindinha. Ela é uma cobra que não funciona muito bem pra sapato. Acho que pra alguns mocassins ela entra, tá? Mas não são todos os sapatos que dá pra fazer com ela. Tu sabe, Pedro, que é curioso, não é? A gente já se conhece, acho que há uns 10 anos. E eu sempre fui assim, ó, fixada na bolsa Luisa. Eu tenho várias, Luisa. Alexander, eu não tenho nenhuma. Eu vou ter que dar um jeito? Ah, não tem? Nenhuma, tu acredita? Nem a grande, nem a pequena. A grande, ela é bonita porque ela é esse mesmo modelo. Mas tu sabe o que eu acho mais bonita? A pequena. Porque a pequena eu acho mais versátil. Tu consegue usar até no casamento, como tu falasse. É verdade. Então, eu acho que eu vou ter que me adquirir. Uma Alexander, porque eu tenho várias, Luisa, de todas as cores possíveis. Ué, vamos providenciar. Vamos providenciar uma Alexander pra mim. E você providencia uma pra você, porque ela vale a pena. Realmente, é uma bolsa linda, super chique. E pra complementar, o Pedro trouxe, junto com essa peça tão delicada, pra fazer um contraponto. O nosso mocacinho pipoca. O mocacinho pipoca. E esse mocacinho, eu fiz ele nesse preto fosco. Essa pele é super difícil de conseguir. Eu tenho uma bota, sim. Tem uma bota, eu também tenho uma. Ela é uma pele bem escassa. Então, cada vez que a gente consegue, eu aviso... Tem umas clientes que tem uma filhinha ali que pedem, né, pra avisar quando chega. Porque ela é bem difícil de conseguir. Olha aqui, ó, gente. Ela é linda. Que conjuntinho lindo pra gente se presentear, né? E é quase o mesmo tom do solado ali também. Não, ela tá bárbara. E esse conjunto aqui ficou perfeito, Pedro. Quer conhecer mais os produtos que o Pedro tem? É só entrar no Insta do Pedro Torrigo Atelier. Que lá você tem, assim, um catálogo completo. Porque tem praticamente todos os modelos, não é, Pedro? E o Pedro trabalha com essas peças, assim, super diferentes. Autênticas, não é? Com mistura de textura, que eu acho que é o mais importante. Porque a gente sai daquela coisa só pitom, 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 pitom. É o forte da... E que elas fazem a produção, né? Mas aí é legal a gente poder desenvolver outras coisas. Deixa eu abrir um parênteses. Vocês lembram de uma bolsa? Uma bolsa não, é uma clutch que tu trouxesse, não é? Aqui, que eu fiquei com uma mão de café. Sim, 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 sim. Eu coloquei uma alça de corrente nela. O que eu uso é aquela bolsa, Pedro. Não tá no mapa. E eu tô amando usar ela. Ah, é a bolsa malinha, que eu chamo. Como ela é boa, né? Ela parece uma mala. Ela é inspirada numa colher. Depois eu acho que dá até pra botar no vídeo, né? Sim. Um review. Porque ela é inspirada naquelas pochetes que os homens usavam nos anos 80. Pra carregar os documentinhos. Eu tô adorando usar ela. Então, assim, ó, gente. As peças do Pedro Toigo são... Realmente são um investimento. Porque são peças eternas. E ele tem uma assinatura, assim, que a gente reconhece uma peça do Pedro. É bacana isso, né, Pedro? É bom. Pra pessoa que cria isso, é muito bacana. Tu saber que tu olha e tu sabe. E tu sabe o que é. É verdade. É, eu acho que tu tão novo, tu já conseguiu isso. Que bom, né? É isso aí. Semana que vem tem mais Pedro pra vocês.